A figura de um jogador no elenco colorado é o meio Alain Mineiro, que agora além de candidato a ídolo, é também um dos artilheiros do time. Alain Mineiro já marcou quatro gols, é seguido de perto por outro jogador de meio campo, o volante Geovane, que já fez três. Eu deixo para a artilharia, para brigar essas coisas para o Moisés, para os atacantes, e eu vou procurar servir eles, mas se pintar a oportunidade de ser artilheiro, com certeza eu quero ser. O time vem embalado depois de derrotar o maior rival no Clássico, mas a próxima missão no Olímpico é manter os pés no chão, não relaxar na sequência para continuar a missão de buscar o acesso. Olha, eu nunca joguei no Olímpico, vai ser a primeira vez, Serra Dourada para mim está sendo bom, mas espero que no Olímpico também seja. Suelin, a gente está fazendo um jornal todo especial hoje, direto lá de Trindade, o Anderson está lá, a Terciane, Luz Mila. Você já ouviu falar do Pedalando com Fé e Solidariedade? Conheço até gente que já fez esse pedal. Pois é, está rolando a décima edição desse Pedalando com Fé e Solidariedade, e reuniu muita gente para encarar de bike um trajeto de 40 quilômetros até a cidade de Trindade. Sabe quem participou disso? Sei sim, mas eu acho que o pessoal de casa deve estar curioso, então. A gente vai te mostrar agora, olha aí. O evento se chama Pedalando com Fé e Solidariedade, e completa hoje 11 anos. E aproveita a data da Romaria, do Divino Pai Eterno, para reunir essa turma toda aqui, que sai da Praça Cívica rumo à Trindade, cada um com um motivo especial. Receber a bênção do padre, né, lá na igreja, acho que é uma coisa que a gente não precisa, né, receber a bênção do padre. Na metade do trajeto, deixamos o asfalto para encarar a terra. Essa é a estrada que os carros de boi atravessam para chegar em Trindade. No meio da trilha, já avistamos a Basílica. Chegamos! Chegamos em Trindade. Falta quanto para a igreja? Falta um quilômetro e meio. Vai que a volta é maior, viu? Correndo a gente faz 18 km de bike, já está nos 40. Por que pedalar dá tanta fome? É porque o nosso organismo, ele sente falta do que eles estão me perdendo, né? Eu estou sentindo muita falta. Proteína, o sal. Pizza. Pizza? Sanduíche. A pessoa não é nada light. Mas o alimento aqui era para a alma. Chegar ao santuário com mais de 400 ciclistas é uma aventura de encher os olhos e o coração. Sueli, eu sabia que a Thaís era quase uma atleta, mas 40 km? Ela sempre se superando, muito bacana. E sempre com fome também, né, Thaís? A reportagem completa você confere ainda hoje no Globo Esporte. Começa logo depois do Jornal Anhanguera, primeira edição. Assiste lá que está sensacional. Sueli, até amanhã. Por hoje é só. Valeu, um abraço para você. Até amanhã. E para você que nos acompanhou também, um grande abraço. Um grande abraço, aproveita o seu dia e até amanhã, viu? Bom, agora o Bom Dia faz um rápido intervalo, mas antes, um pulinho em trindade para saber como é que está a programação por lá. Anderson Pancieri mostra para a gente. Anderson. Imagens ao vivo agora, Sueli, da Igreja Matriz, que já está bem cheia, bastante fiéis. Já acompanham a missa e daqui a pouco, todo esse pessoal vai sair daqui da Igreja Matriz para acompanhar justamente esse que é o maior desfile de carros de boi do Brasil. E o Bom Dia Goiás vai mostrar para você. E a Tessiane Fernandes acompanha a movimentação dos Romeiros na GioA 060. Tessiane. Verdade, viu Sueli? Eu estou aqui com a família Garcia e Estoco e daqui a pouquinho, depois desse bloco, no próximo bloco, eu volto com eles aqui e a gente se despede desse bloco. Sabe como, Sueli? Vamos lá? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz sobre aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Lindo demais, Tessiane. Lindo demais, Tessiane. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar e a gente segue por aqui para te mostrar também que a polícia prendeu dois suspeitos de roubar cerca de 300 ingressos do Festival Vila Mir.